E a Microsoft entrou em contato com a gente essa semana E eles falaram que tem um novo Xbox, aliás, assim, até o mesmo Xbox Mas agora eles estão em preços diferenciados aqui pro Brasil Que tá bem mais barato E também agora o Xbox vai vir com dois jogos O Fable 2 e o Banjo Kazooie Se você não conhece um desses dois jogos, eu fiz pra você a matéria Fica tranquilo, eu fiz a matéria especial desse jogo E vamos começar então mostrando o Fable 2, né, Thiago? É isso aí, o Fable 2 é um jogo totalmente diferente daqueles que foram surgindo E ele trata de você escolher a personalidade do seu personagem Ó, personalidade do personagem Achei que você nem sabia, cara Mas então, vamos conhecer um pouco mais a fundo esse jogo chamado Fable 2 Você sabe que no dia a dia temos que tomar muito cuidado com as coisas que fazemos e falamos E geralmente nos jogos videogame a gente extrapola um pouquinho essas rédeas Assumindo um papel de atirador, guerreiro, piloto, monstros E tudo mais que pode existir na imaginação de um criador de jogo Mas o que eu quero falar pra você é que nesse jogo você também será responsável pelos seus atos E eles terão consequência O Fable 2, por incrível que pareça, é a continuação do Fable 1 Ah, que beleza E se passa 500 anos à frente da primeira versão Agora, além de espadas, arcos, pôneis e magias Você contará também com armas de fogo e umas engenhocas da época Como todo bom herói, o protagonista tenta se vingar da barbaridade que fizeram com a sua família Então cabe a você a escolha de ser o orgulho da sua mãe Tornando-se o grande governador de sua região Ajudando os menos favorecidos Ou tornar-se um vingador e não dar muita bola para as pessoas O processo de mudança do ambiente com as escolhas do jogador Foram bem incrementadas comparando com a primeira versão do jogo O gráfico é bem cativante Mostra belas paisagens, construções, cidades e vilarejos gostosos de se ver E inimigos bem modelados O visual pode até parecer meio infantil Mas combina com o estilo épico da obra A iluminação é muito bem feita Personagens possuem estilos marcantes E as armas são... Perigosas Mesmo que você se comportar mal E não tiver amigos e admiradores Pode saber que alguém sempre estará ao seu lado O seu cachorro Ele te segue, encontra tesouros, te ajuda, brinca E ao contrário do Bruce, nosso mascote aqui do Game Over O cachorro do jogo é bem divertido Além de contar com uma inteligência artificial impressionante Agora a novidade para 2010 será o lançamento do Fable 3 Que se passará 50 anos depois do Fable 2 Na época da Revolução Industrial Isso significa que as suas armas serão aprimoradas E o cenário será ambientado em um mundo um pouco mais moderno Nesse jogo você terá o objetivo de convocar uma tripulação de combatentes para o seu lado E enfrentar um rei tirano junto com eles Agora, os malabarismos que você fará para convencer guerreiros para te acompanhar Essa sim vai ser a graça do jogo Só lembrando, o Fable 2 e 3 são exclusivos para o Xbox 360 O Fable 2 e 3 O Fable 2 e 3